O problema carcerário no Brasil é um verdadeiro caos. A ociosidade que existe na maioria dos presídios é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu acho que o preso poderia aproveitar essa ociosidade, fazer um trabalho e contribuir para a sua despesa, pela sua permanência. Porque eu não acho correto que o contribuinte tenha que arcar com as despesas do preso.